Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E nesse vídeo, gente, eu vim pra poder gravar pra vocês, principalmente pra quem é novo no ramo de cabelo orgânico, quais são os principais erros que você comete ao usar um cabelo orgânico, liso ou liso ondulado. Então, eu vou começar aqui, gente, já falando que é... Eu acho que é um dos principais erros de quem coloca um cabelo liso, que é encher de produto óleo ou reparador de ponta. Lembrando que é um cabelo orgânico, então não sei o pra que do reparador de pontas, que é pra quando o nosso cabelo está quebradiço, a gente coloca aquele reparador de ponta pra poder pegar, né, dar aquela amenizada. E o óleo, quando a gente faz o nosso cabelo, a gente passa um olhinho só pra dar aquela definição, sabe, aquele brilho a mais. Mas quando o cabelo orgânico vem com brilho, a pessoa não gosta. Você entende como é que é? Então, vamos lá, gente. Encher o cabelo de óleo e reparador de ponta já é a primeira coisa que você já tá fazendo pra estragar a sua fibra. Não tem necessidade de você encher de óleo e nem de reparador de ponta, tá? Porque a fibra, ela já é lisa. E quando você começa a encher ela de óleo e de reparador de ponta, aquela fibra, quando você vai pra rua, ela começa a grudar, tá? A sujeira da rua e aquele cabelo que era um liso, sedoso, começa a ficar mais pesado, tá? Ele começa a ficar opaco, mas de sujeira da rua. E aquela propriedade do óleo, por mais que a gente lave, não sai completamente. Então, a fibra, ela começa aqui, já dali, ela começa a se deteriorar. Mesmo sendo nova, porque as pessoas passam, colocam o cabelo e acaba já chegando em casa, tacando óleo, passando reparador de ponta. Elas acham que estão melhorando a fibra, mas na verdade elas estão começando a destruir aquela fibra. O reparador de pontas e o óleo, eu só indico quando a sua fibra já está acabando, já está velha e já está nos fins dela, você usa um reparador de ponta e um óleozinho pra justamente deixar aqueles fios o mais baixo possível, porque acaba aqui meio que grudando o óleo e o coisa. Deixar o mais baixo possível pra ficar, tipo, naquele aspecto de um liso que está meio molhado, sabe? Então aí fica disfarçando as imperfeições de quando ele já está acabando. Mas quando o seu cabelo está perfeito, não há necessidade. E eu falei, falei e esqueci de falar pra você se inscrever no canal. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que a mana venha colocar aqui pra vocês e vem fazer parte da família e já comenta aí o que você já está achando do vídeo. Outra coisa, gente, cortar o cabelo antes do tempo. O cabelo liso, gente, principalmente os cabelos lisos, você pode ver que assim quando você corta as fibras, começa a ficar espetando. Sabe, elas começam a entrar em atrito. E aquele que era um, sabe, uma coisa, um liso, estava bonitinho, sabe, seduzinho, ele, a ponta dele começa a ficar dura, grossa. Por quê? Primeiro, tem pessoas que não sabem dar o corte correto, tá? E eu sempre falo, gente, quer um cabelo mais curtinho? Compra um liso mais curtinho. Quer um liso muito grande? Já saiba que o momento em que você der um corte, principalmente se você não é uma pessoa experiente em corte e cortar da sua maneira em casa, você já começou ali a estragar essa fibra. Porque aquela ponta já não vai ser mais a mesma coisa. Ah, mas eu vou pranchar, já não vai ficar a mesma coisa. Pode gravar isso que eu estou te falando. E a sua fibra iria durar aí uns 3, 4 meses. No máximo, aí, um mês e meio, ela já vai estar game over, tá? Outra coisa, querer pranchar sempre. Uma coisa, gente, que eu vou esclarecer aqui nesse vídeo é o seguinte. Primeiro, quando a gente compra uma fibra lisa, ela já vem no pacote liso. Ela não vai deixar de ficar lisa. Ela sempre vai estar lisa. Ela não vai cachear, ela não vai ondular, a não ser se ela for um liso ondulado, mas tirando isso, se for uma fibra lisa, ela não vai cachear. Então, não há necessidade de você ficar pranchando todos os dias. Ela não vai ficar mais liso do que isso. Não vai ficar mais liso do que isso. Você entende? E aquele calor da chapinha que acaba mesmo torrando aquela fibra, você pode reparar que assim quando você começa a pranchar, que as pontinhas, o toque já não vai ficando mais o mesmo. Acaba que vai ficando cada vez mais áspero, cada vez ficando mais áspero, a fibra cada vez ficando mais grossa, até chegar um momento que o cabelo tá horrível. Sabe? A prancha, eu sempre indico você pranchar e usar um reparador de ponto quando o seu cabelo já está ficando velho, quando ele já está ficando horrível. Aí eu indico. Que é pra você tentar deixar o mínimo de feio possível pra você dar um tempo até você comprar outra fibra. Tá? Mas sem isso, não há necessidade de você pranchar, porque já é liso. E a prancha nada mais nada menos faz é que torrar a tua fibra. Ai, mas tá escrito que pode pranchar. Lógico que pode pranchar, porque a fibra vai resistir. Porém, em nenhum momento ele diz que não vai torrar. Vai torrar? Sim. Vai quebrar? Sim. Porque o nosso cabelo quebra. E o nosso cabelo é humano. Imagine a fibra. Vai quebrar? Sim. Então, pranchar só quando já estiver acabando. Tirando isso, não há necessidade, porque o cabelo já é liso. Outra coisa, gente, querer secar o cabelo no secador. Como eu falei, até mesmo pra quem usa cabelo cacheado, gente, eu não indico nem prancha, nem secador pra você. Só, cara, sinceramente, a pessoa, quando eu vejo pessoas que compram o cabelo liso, pegando e secando real, como se estivesse fazendo escova no cabelo. Gente, se vocês soubessem o quanto isso já vai acabando com o seu cabelo, porque eu vejo a pessoa, ai, eu comprei o cabelo liso, não durou um mês. Horrível. Caiu super rápido. Aí eu pergunto, mas você estava lavando? Como que você estava fazendo? Então, eu secava com secador. Quando já fala isso, eu já falo, beleza, só aí eu já, aí, ah, mas o quê? Eu secava com secador e depois eu pranchava. Aí eu falei, ué? Não tinha como não estragar, amiga. Não tinha. Porque, assim, se a filha tua já é lisa, secar naturalmente. Nos vídeos, antes que eu coloco aqui, mostrando os cabelos que eu lavo, eu sempre falo secar naturalmente e, se possível, na sombra. Até porque quando você bota seu cabelo ou sua peruca pra secar, se você lavar o cabelo, vai pro sol pra deixar ele torrar no sol, pra secar no sol, mana, você vai estragar esse cabelo. É fibra, gente, é fibra, não é cabelo humano. É fibra até o nosso cabelo humano com o sol, principalmente se a gente vai pra praia, com o sol o nosso cabelo volta uma palha. Agora, imagine uma fibra. Vocês entendem que a mana de vocês tá dando essa dica pra vocês não perder dinheiro? Porque você, cara, deve ser horrível você comprar um cabelo e você botar uma expectativa de, tipo, ah, eu vou usar ele dois meses, três meses, e menos de um mês tá horrível e você tem que tirar. Como assim? Não, a gente tem que deixar, a gente tem que fazer economizar dinheiro, mana. Não, não tem como. Outra coisa, lavar e deixar com creme. Gente, não faça isso. Quando você lavar, eu tenho vídeo aqui ensinando como você lavar cabelo liso e cacheado. Quando você lavar, você, ah, eu lavei e desembaracei com creme, posso deixar ele pra secar? Não. Não, porque o liso não vai ficar soltinho. Vai ficar pesado por causa do creme. Lavou, desembarassou com creme, depois tira aquele creme. Tira, deixa o cabelo natural e secar naturalmente pra se manter isso daqui, ó. Esse aspecto soltinho. O creme vai pesar. Da mesma forma que quando a gente passa um creme no cabelo cacheado, porque a gente quer definir ele pra ele ficar cacheadinho, no liso você vai deixar ele simplesmente pesado, parado. Vai ficar aquele liso parado. E a gente não quer isso, a gente quer um liso movimentado. Então, lavou, tira o creme e deixa secar naturalmente. Nada de tacar secador, porque vai acabar com isso daí. Nem deixa o creme, gente, não deixa. Não sei se você quer, ah, não, cara, eu comprei um liso, mas pra ele não poder estar usando assim mesmo, preso, e eu não ligo, o cabelo fica soltinho, ele pode ficar pesado mesmo, pode ficar grudado um no outro, que eu não esquento, porque esse é o meu objetivo. Aí, beleza, você taca creme e usa ele como se fosse do jeito que você quiser. Agora, se você quer um liso soltinho, deixar secar com creme, não dá, gente, não dá, não dá, não dá. Eu tô assim porque eu tô com uma colinha pra poder, porque eu deixei aquele escrito pra poder falar pra vocês. Isso vai virar um podcast. Outra coisa, gente, dormir sem proteção. Nunca durma sem proteção. Pegue, ai, cara, eu não tenho touca de cetim, mas você tem uma camisa aí na sua casa, você tem um casaco velho, você tem um lençol, você tem uma fronha, qualquer coisa que você possa botar na sua cabeça, gente, e amarrar aqui pro cabelo não ficar em atrito na hora de dormir, é ótimo. Qualquer coisa na sua casa, gente. Ai, só pode ser cetim, mana, bota uma blusa aí, qualquer, uma blusa de um paninho fininho que resolve. Porque eu cansei de fazer isso e tudo resolve. É, porque às vezes a pessoa bota muito empecilho e nada disso. Bota uma coisinha aí, o negócio é proteger, tá? Bota um paninho fininho, não vai pegar uma coisa de algodão, uma coisa pesadona, um jeans e botar na cabeça, né, gente? Mas um paninho fininho, tipo esses paninhos assim, ó, tipo de suplex, uma coisinha, bota aí que resolve, gente. Às vezes, tem que, não, bote aí que vai resolver sim, tá? Outra coisa, achar que essa parte, eu vou falar pra vocês, gente, porque é assim. Muitas pessoas falam, ai, meu cabelo tá com as pontas, meu cabelo liso tá com as pontas horrível. O que eu posso fazer? Quando o cabelo chega, o cabelo liso chega e fica com as pontas horrível, que é aquela ponta que parece que tá, virou uma bucha mesmo, virou um dread. Você já tá com um tempinho ali com ele. E a gente quer estender aquilo dali. Tem várias receitas aí na internet, ai, que vai resolver. Mas isso tudo é uma solução provisória. Do dia ali, eu posso dizer isso pra vocês. Resolve ali no dia, no máximo, em cinco dias. E depois, volta a ficar a bucha até pior do que estava antes. O que que eu sugiro pra vocês? De coração. Não é, ai, mas ficou grossa a fibra, as pontas. Gente, o liso, que não é um cabelo humano, com o tempo, a primeira coisa nele que vai engrossar é as pontas. E isso é natural, porque é uma fibra. A partir desse momento que ela começa a embolar, eu sugiro pra você. Se você é uma pessoa que sabe dar um corte repicado nas pontas, beleza. Ai, Carol, eu não sei fazer. Procure um salão com um profissional. Uma pessoa que é bem recomendada por umas pessoas. Ai, fulano faz um corte legal. E peça pra esse profissional, ele repicar as suas pontas. Como repicar, Carol? Deixar as suas pontas assim, ó. Mais fininhas. Sabe como é que eu tô falando? Deixar as pontas mais fininhas. Sabe? Dar uma repicadinha. Por quê? Porque através disso, ele vai tirar todo o excesso daquele frisado, daquela parte grossa. E as pontas vão ficar mais fininhas. Vão ficar mais saudáveis. Isso vai amenizar aquela aparência áspera, aquela aparência grossa. E você vai conseguir usar mais um tempinho à frente aí esse cabelo, tá? Mas acaba que com o tempo você vai precisar tá fazendo a troca dessa fibra. Porque não é eterno. É um cabelo orgânico. A gente usa ali o máximo que a gente pode. Até orgânico, biofibra, biofibra e tal. A gente usa o máximo que a gente pode. Quando as pontas começam a ficar grossas, a gente pode fazer essa repicadinha nas pontas. Algum profissional pra poder ficar mais ralinha, sabe? E tirar aquele excesso do frisado pra gente conseguir estender. Mais um tempinho, mas já por um tempo a gente vai precisar também tá fazendo essa troca. Porque acaba o liso. É o primeiro a mostrar as pontas, né? É o primeiro a mostrar. Outra coisa, gente. Achar que... O que é? Achar que não vai... Ah, tá. Achar que não vai vir com um brilho. Eu sempre falo pra vocês que principalmente as cores mais escuras, elas vêm com um certo brilho. Não estou dizendo um brilho do farol. Estou dizendo um brilho natural. Porque a marca, ela vende pra você um cabelo que é extremamente lindo. O que vem no pacote é um cabelo idealizado por todas as pessoas. Um cabelo mega hidratado. Hidratado que eu digo é a aparência. A aparência que o cabelo chega dentro do pacote é como se ele fosse um cabelo que tivesse sido pintado naquele momento. Que ele tivesse passado por uma hidratação hiper maravilhosa. E que ele tivesse chegado até você maravilhosamente perfeito. Então, há um certo brilho até mesmo da cor. Mas um brilho natural. Isso sim é um brilho considerável natural. Eu não estou falando daqueles cabelos que vêm com o brilho do farol. Que vêm parecendo um cabelo de boné. Esse tipo de brilho, não. Mas saiba que todo o cabelo vai vir com um certo brilho de um cabelo. Cuidado. Porque as pessoas falam, ai, mas veio com brilho. Porque as pessoas começam a colocar na mente das pessoas que começam agora a utilizar. Que o cabelo tem que estar 100% opaco. E isso é praticamente impossível. Tem uns que até conseguem vir com o mínimo de brilho possível. Mas é quase praticamente impossível ele vir zero, zerado. São poucos os que vêm. Sabe? Aí as pessoas, ai, está com brilho. Aí a pessoa acha que, quando a pessoa não conhece, ela acha que ela comprou um cabelo ruim. Mas não é isso. É porque esse brilho natural é do cabelo orgânico. É do bio vegetal. É da biofibra. Isso é normal, tá gente? Não romantize esse negócio. E se você comprou, você achou que está... Quando você lavar com shampoo, cremezinho, você vai ver que daqui a pouquinho já começa a perder. E fica mega opaco, tá gente? E depois, até vocês vão falar, ah, eu queria aquele meu brilho de volta. Porque o cabelo vai ficar mega opaco. Tá gente? Outra coisa, a durabilidade. As pessoas acham que um cabelo tem que durar... Ah, eu usei 5 meses e acabou. Parabéns! Porque 5 meses, ó... Parabéns! Gente, esses cabelos, a marca já não vem dizendo o tanto da durabilidade. Por quê? Porque isso vai da pessoa pra pessoa. Então, acaba que, né... Tem pessoas que conseguem... Ah, eu consegui usar um mês. Tem pessoas que eu consegui usar dois. Eu consegui usar três. Eu consegui usar quatro. Ah, se você faz uma wig... Ah, eu tenho mais de um ano. Tenho mais de dois anos. E isso vai de cada cuidado, de cada pessoa. Entende? Óbvio que quem faz uma wig, essa pessoa vai conseguir utilizar por mais tempo. Oito meses, dez, um ano. Até dois. Tem pessoas... Eu tenho um wig, minha que tem três anos. Entende? Então, agora, no entrelace, quando está aplicado na cabeça... Gente, já saiba que a faixa etária de durabilidade é de dois a três meses. Tem pessoas que cuidam mega direitinho do cabelo e que ele fica cinco, seis, porque aí ela tira, faz a manutenção da cabeça e coloca o cabelo novamente e consegue ficar seis, sete meses. Vocês entendem? Mas isso vai muito da pessoa. Mas já saiba que o cabelo, a durabilidade dele, até mesmo as marcas já vêm dizendo, mas mais ou menos, não vem no pacote. Mas a gente sabe que é de dois a três meses. Tá bom, gente? Então, você já vai aí vendo a durabilidade, porque tem muita pessoa que fala para as pessoas que estão começando agora... Ah, tem que durar um ano. Aí a pessoa vê que com dois meses já está se acabando o cabelo, aí a pessoa pensa, ah, eu comprei um cabelo errado. Mas não é, amor. Essa é a durabilidade mesmo, tá? Outra coisa, gente, é... Outra coisa, é achar que o cabelo orgânico é igual ao humano. É lidar com ele como se ele fosse humano. Você querer lavar todos os dias e esfregar. Nunca esfregue. Nunca fique achando que esse cabelo que você colocou, você vai lidar com ele como se fosse... Saiba aqui, colocou um cabelo orgânico, entra dentro das normas. É um fato, gente. Tem que ter mais cuidado mesmo. Tem que ter cuidado onde você vai encostar. Quando a gente está com o cabelo humano, a gente encosta, a gente deita e vai e volta. Porque a gente sabe assim, bom, a gente vai lavar, vai desembaraçar e acabou. Agora, o orgânico, a gente pode fazer tudo isso. Mas cada vez que a gente vai fazendo esse elijado, não vai voltando ser a mesma coisa. E a gente sabe disso, tá? Então, tá no carro, puxa o cabelo para frente. Quem encosta a cabeça, puxa o cabelo para frente. Deixa ele aqui na frente e encosta, tá? Ai, eu tô voando muito. Segura o cabelo. Vai lá, mana. Segura mesmo. Segura por quê? Porque quanto menos ele embolar, melhor ainda. Cabelo liso, você sempre sai com uma escovinha. Porque... Ai, mas ele não vai embolar. Vai embolar sim. Não existe cabelo que não embola. E principalmente liso, gente. Bateu o vento, começou ali a embolar. Leve a sua escovinha. Eu sempre falo para o pessoal que usa cabelo liso. Saia sempre com uma escovinha raquete, gente. Uma escovinha raquete. Aquela escovinha assim, ó. Tem uma assim. Eu tenho uma outra amarelinha. Que ela é principalmente para cabelo liso. Que ela é uma que tem a cerdinha molinha. Sabe? Que ela até evita de estar quebrando os fios. Maravilhoso, tá? Você já compra dessas mesmo. Entendeu? E já sai com isso. Vai na bolsa. Porque se tu não levar, quando tu voltar, vai estar tudo embolado. E para poder desembarassar, vai ser pior ainda. Tá, gente? Então, gente. Olha só. Já falei, né? E a questão da durabilidade, eu já falei para vocês. Gente, eu espero ter ajudado. Se ficou uma outra dúvida, vocês podem estar colocando aqui. Que depois, ou mais à frente, eu faço uma outra atualização sobre os cuidados com cabelo orgânico liso. Já fiz do cacheado. Mas é isso, gente. Dá trabalho mesmo. É chato mesmo. Sabe? A gente tem que ficar tendo esses cuidados. Mas, infelizmente, para o cabelo durar, por se tratar de uma fibra, não é um cabelo humano. A gente tem que ter esses cuidados. Senão, é a realidade. Um mês, antes de um mês, às vezes 15 dias, já vai estar horrível. E você vai ter perdido o seu dinheiro. Então, a mana aqui quer passar essa dica para vocês. Para a gente não cometer esses erros. Para a gente poder fazer o cabelo durar mais tempo. Tá bom, gente? Já se inscreve aqui no canal da mana. Ativa o sininho de notificações para vocês não perder nenhum vídeo que eu venha estar colocando por aqui. Deus abençoe vocês.